e fala aí galerinha do outro beleza no vídeo de hoje eu vou comentar a respeito de um jogo vai ficar grátis em breve se você curtiu gostei compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não perder notificações galera tá tendo o aniversário desse game que vai ser dia 30 de agosto de 2022 pelo aniversário do game no período dia 1º a 5 de setembro de 2022 esse game vai ficar de graça e permanente na Steam e o jogo é o Mafia 1 não sei qual o Mafia que é que eu não sei se é o Mafia de 2002 ou é o Mafia Definitive Edition que tem duas versões desse game na Steam eu não sei qual dos dois que vai ficar de graça e permanente e durante esse período só entrar lá na Steam e vai aparecer o Mafia daí entrar lá no caso logo logo tem um valor lá específico do jogo do game vai estar 100% daí é só resgatar e beleza deu jogo vai ficar na sua conta e permanente não é tempo limitado nada beleza mas para resgatar esse game e permanente isso aí só é por tempo limitado só para resgatar o game mas daí o jogo não vai ser removido da conta é seu para sempre daí beleza e quando chegar a época que for liberado o game eu faço um short avisando vocês quando o game for liberado agora fechou então é isso galera ficando por aqui deixa um jovem segundinho compartilhe vídeo com seus amigos e se inscreva para não perder notificações e nenhum vídeo também no canal que de agora em diante galera vai ter uma mudança no canal e se vocês gostarem dessa mudança eu continuo fazendo vídeo assim beleza então é isso galera ficando por aqui até o próximo vídeo aguarda as novidades